Música Momentos, apenas momentos Foi bastante meu querido bem Arrancar do peito um amor infinito Guardado comigo sem dar a ninguém Momentos, apenas momentos E jamais esquecerei Me desse um pouco do mundo que tinha E da mesma forma que me entreguei Não vamos perder oportunidades Que a vida oferece Há certos momentos que o amor acontece Não deixe pra depois O que agora pode ter Momentos felizes Medaços de vida Amor e prazer Quem nunca sentiu o amor florecer Seu tempo de vida Viveu sem viver Não vamos perder Oportunidades que a vida oferece Há certos momentos que o amor acontece Não deixe pra depois o que agora pode ter Momentos felizes, pedaços de vida Amor e prazer Quem nunca sentiu o amor florescer Teu tempo de vida viveu sem viver